O meu prazer é te adorar 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 Vale a pena levantar Vale a pena se reunir Junto com outros aqui Pra dizer o Senhor é bom E a sua misericórdia dura pra sempre Deus é verdadeiro É real, pessoal Atende a tua oração, atende a minha E tem cuidado de mim e de você Por isso estamos juntos aqui Por isso nós queremos juntos Celebrar o Senhor nessa noite Dizer que Ele é grande Deus Que Ele é bendito Que Ele é exaltado sobre todas as coisas E um convite pra você Nesse início de culto é dizer Abre o teu coração Abre os teus olhos Tira da sua mente Agora as outras preocupações Elas existem Elas existem Mas deixa Deus tomar conta E ser Senhor sobre todas as coisas E tenho certeza Ele está nesse lugar E vai nos visitar De uma maneira muito especial Nessa noite Por isso Eu queria convidar você A ficar de pé no seu lugar Nós vamos dizer Senhor, nós queremos abrir O nosso coração Pra te adorar Pra te bem dizer E o Senhor tem Toda a liberdade De reinar No nosso meio De tocar a nossa vida E a nossa alma E fazer a diferença Que nós tanto precisamos Por isso estamos aqui Amém? Vamos cantar e adorar a Deus Abre o seu coração Sinta Sinta a presença de Deus No nosso meio aqui Sinta o temor Dos montes Ouça o eco A truma Quando o povo Se levanta E adorar E adorar E adorar Senhor Sinta o temor Dos povos Ouça as vozes A cantar Quando o pedido Encontra Jesus Cristo O salvador Deus está se movendo Nosso meio Está movendo Entre as nações Com o seu poder Jovens e velhos Adorando Os céus Então se abrirão Para Jesus Cristo O rei Que vem Abre o seu coração Abra o coração E deixa a música Revoar Por toda a terra Som de esperança Som de esperança Som de júbilo Nosso coração Som de chão Faz-nos dançar Aumenta a glória Sinta o temor Das trevas Como santos Deus está louvado Que as nações Que o sol Põe Toda a terra Restaurar Deus está se movendo Deus está se movendo Entre as nações Com o seu poder Jovens e velhos Adorando Os céus Então se abrirão Para Jesus Cristo O rei Que vem Abre o seu coração Isso Abre o seu coração Abre o coração E deixa a música E deixa a música Ecoar Por toda a terra Sorte e esperança Sorte e súbito Vamos pensar Ao rei da glória Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Aleluia Você pode imaginar isso? Sons que ecoam de toda a terra Saindo de corações diferentes De igrejas diferentes E países diferentes E chegando ao trono dos céus Tocando o coração do Pai E então a glória dEle A majestade dEle ali Reluzindo e brilhando E se derramando sobre mim E sobre você Isso é a realidade dos céus Que talvez, do reino de Deus Que talvez você não possa perceber Mas que é real, que é verdadeiro E é porque Deus nos amou primeiro É porque Ele nos alcança Com a sua graça Com o seu perdão Nós queremos celebrar esse Senhor Que nos amou Porque eu e você Não somos capazes de nos achegarmos a Deus Não seríamos capazes de nos Encontrarmos na sala do trono com Ele Mas por causa do amor sem medida dEle Jesus Cristo veio até esse lugar Tomou o nosso lugar numa cruz Para que então nós pudéssemos celebrar Adorar, ter essa comunhão com Ele Deus Todo-Poderoso E receber dEle A graça que eu e você precisamos Nós vamos adorar sim Nós vamos adorar dizendo Nada além do sangue Nada além do sangue Me faz Me faz Encontrar com esse Senhor E nós vamos adorar agora Dizendo Senhor Muito obrigado Louvado seja o teu nome Porque o Senhor tem feito isso por mim Me perdoado Me salvado Me feito filho Vamos adorar Vamos adorar Deus do sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus este é o teu sangue Tu é a cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que para, para nós Um caminho para Ele Te posso me achegar Somente pelo sangue Sangue que nos lava Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus A cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que para, para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Aleluia O sangue que traz Restauração Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Tantos como a neve Aceitos como amigos Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Você ali Você ali Você pode Faça isso agora Eu sou livre Aleluia Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Você ali Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Aleluia Aleluia O coração pode ser mais puro do que a neve Alvos que a neve Alvos que a neve Alvos que a neve Sim, este sangue lavado Mas algo que a neve serei Pode repetir isso com a gente Alvos que a neve 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 Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Aleluia Ouvado seja o nome do Senhor Deus que nos perdoe e nos faz livres Você pode se assentar Vamos continuar adorando a Deus Como acontece na PIB Depois dos batismos Olá pessoal Este é o Acontece na PIB As nossas informações semanais Aqui da nossa igreja Já com uma grande novidade Estão disponíveis os ingressos Do Nataleluia 2012 Então você já pode garantir A sua participação Convidar também pessoas Família Amigos do trabalho O ingresso custa 2 kg de alimento não perecível Ou 5 reais Você troca aqui no stand Ou durante a semana Na livraria da igreja Não perca essa oportunidade Evangelística De convidar alguém Para esse grande evento De Natal Aqui na nossa igreja E você visitante Também é muito bem-vindo Não deixe de se enturmar De se entrosar De participar de uma célula Um pequeno grupo De estudo da Bíblia Ou das classes Que nós temos também De estudo da Bíblia Participar de um ministério Entre em contato Com o Ministério de Integração Você tem os dados aqui Um stand Ali no fundo do templo Você talvez Tenha dificuldade De estacionar o seu carro Aqui também De convidar alguém E não consegue vaga Então acompanhe agora As vagas Do estacionamento Aqui próximo da igreja Assim como você também Tem na sua revista Se você chegar na PIB E o estacionamento Já estiver lotado Não se preocupe Tem diversas opções Para você estacionar Estacionamento Classe A Rua Teixeira Coelho Nº 61 E o valor é R$ 8,00 por período Car Park Bradesco Avenida Vatel R$ 1.230 E o valor por período É R$ 5,00 E o pagamento É aqui na PIB Estacionamento Estacionamento Villas Park O Bradesquinho Na Avenida Batel R$ 1.230 E o período É R$ 5,00 Pagamento também na PIB Saindo da Batel E virando a direita Na Ângelo Sampaio Tem o laboratório Frischmann Eisengard Você pode estacionar Pela manhã Dentro do laboratório E à noite Nos dois estacionamentos Fazendo o contorno Pela 7 de setembro E pegando de novo A Bento Viana Você pode estacionar No Via 7 Rua Bento Viana R$ 1.105 E o valor de R$ 6,00 por período Sua última opção É o estacionamento Pátio Batel Na Rua Silveira Peixoto R$ 1.197 Do lado de trás Do Castelinho do Batel O valor é R$ 5,00 por período E o pagamento É aqui na PIB Diversas opções Para você estacionar O seu carro em segurança Enquanto participa Dos cultos Aqui da Primeira Igreja Batista De Curitiba A vida é feita de influências Todos os dias Inspiramos pessoas Com nossas ideias Iniciativas E comportamentos E é pensando nisso Que o CFM capacita seus alunos Para atuação ministerial E práticas relevantes No reino de Deus CFM Influencie vidas Inspire valores FIM OK É... Cisca É... 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 O senhor já está sabendo, né, do jantar dos advogados. Queria que o senhor especificasse melhor. Eu já falei para o senhor que não é só para os advogados. Então o senhor quer convidar todas as pessoas? Mas é claro que sim. Sim, sim, sim. Eu já falei que pode convidar as famílias, os seus amigos e todo mundo que quiser ir ao jantar. Não é só para os advogados. Será dia 5 de dezembro, 8 da noite, no restaurante Dom Antônio. E você pode comprar os ingressos na livraria. Então está decidido. O jantar será para os advogados e para os seus amigos. Com a presença dele, o pastor Pascoal Piragini Jr. Jovens adultos no Faroeste. Jantar no encerramento. Dia 1º de dezembro. Com buffet de massas, sorteios e apresentações. Vagas limitadas. Mais informações na sua revista PIP. Agora você não precisa mais acordar com o galo. Escola Bíblica dos Jovens. Agora também, todo domingo, 5 e meia da tarde. Participe. Ambos hambúrgueres, concreto, queijo, areia, especial, tijolo e tinto, rug, burger, é assim. Só que muito mais gostoso. Agora você confere a agenda da semana. Nathaleluia Kids. Dia 16 de dezembro. E atenção, pais. Os ensaios das crianças já começaram. Todo domingo, no quarto andar. Mais informações na revista PIP. Expedição Bíblica 2013. Turquia e Capadócia. Mais informações na revista PIP. Embaixadores do Rei. Acampamento de 8 a 10 de fevereiro de 2013. Vai ser em Campo Largo. Mais informações na revista PIP. Nós já vamos ficando por aqui. Deus abençoe você, aniversariante dessa semana. E não se esqueça então do recado. Você viu aí toda a família da igreja convidada para esse jantar evangelístico. Promovido pelo Ministério de Advogados. Com a presença do nosso pastor Pascoal. Que Deus abençoe você e até a próxima. Boa noite, igreja. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar o batismo. Onde nós simbolizamos a morte e a ressurreição em Cristo Jesus. Eu estou aqui com o Wayne. Os familiares e amigos presentes, onde estão? Olha, veio todo mundo, coisa boa. Wayne, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com a Laís também. Queria identificar as meninas da célula da Laís. Estão ali na frente. Legal, bacana. Eu quero te perguntar, nesse momento, Laís. Você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com o Yuri, seu discipulador Arquimedes. Onde estão os familiares e amigos do Yuri? Ah lá, gostoso. Yuri, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com a Pâmela. Queria identificar também o pessoal da célula da Pâmela. Onde estão? Ok. Pâmela, eu quero te perguntar, nessa hora, você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a Lélia. Onde estão os familiares e amigos? Ah, ali, legal. Deus abençoe. Lélia, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Estou aqui com o Lucas também. Queria identificar os familiares, amigos. Estão aí? Ok. Lucas, eu quero te perguntar, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu estou aqui com a Rafaela, onde estão os familiares. Rafaela, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Eu sou o pastor Mamedes e estamos iniciando uma nova igreja em Araucária, mais uma igreja batista em Araucária. Estamos ali já há cinco, seis meses, mais ou menos. E até aqui Deus tem nos abençoado. E a prova disso são essas quatro meninas que estaremos batizando. E posso dizer para vocês que estou muito feliz, porque essa igreja já iniciou forte, já iniciou poderosa, porque o Senhor Jesus tem nos abençoado. Hoje estamos ali já com uns 30 membros, mais ou menos. Eu gostaria, neste momento, de pedir que a congregação AIB, com dois Bs, Igreja Batista no bairro Ibaçu, que se colocasse em pé para que a PIB pudesse estar conhecendo a congregação. A Sabrina, eu tenho dito que é um batismo histórico. É o primeiro batismo dessa nova igreja. É o primeiro membro da AIB. Eu tenho conhecido a Sabrina já há algum tempo e eu estou muito feliz porque ela teve uma conversão tremenda. Todos que têm me falado têm notado nela realmente uma mudança de vida. E ela é uma menina que tem trazido muita alegria no meu coração. Ela tem participado da coreografia e é o primeiro batismo, né? Então, você crê que Jesus Cristo é seu salvador, único e suficiente salvador? Sim. Então, mediante a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com a Cris Daiane. Ela está com a sua família aí. Eu vou pedir para a família, o pessoal do Ministério de Surdos, o pessoal também, o grupo de cadeirantes que ela ajuda e a Sênia aí. E hoje, eu quero perguntar para você, Cris. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador? Sim. Então, mediante a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bruna é outra menina muito abençoada e que também tem nos abençoado muito. Ela é professora de coreografia e também tem nos ajudado muito ali na congregação. Bruna, você crê que Jesus Cristo é teu único salvador e suficiente salvador? Sim. Amém. E mediante a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Estou aqui, irmãos, com a irmã Eduarda, irmão Bonac, casal que o Doutor Quarto batizou. É, discípulo, célula 140, está aí a célula 140? Está ali, está ali. Mãe Eduarda, irmã, crê no Senhor Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente salvador? Sim. Irmã, mediante a tua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da mesma forma, a talitinha é outra bênção do Senhor que Deus colocou na minha vida. Ela nem podia ser batizada hoje. Ela fez uma cirurgia e ainda está com curativo. Mas ela disse, não, eu quero ser batizada. Então, eu louvo o Senhor pela talitinha que também tem que trazer muitas alegrias para nós. Talita, você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente salvador? Sim. Irmão, mediante a tua pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Marina é a quarta de uma família de cinco irmãos. É a quarta que eu batizo. E ela já é professora também de coreografia. A igreja, a Ibe, nasceu a partir de um grupo de coreografia. E ela também tem abençoado a congregação já com este dom da dança e também ministrando como professora. E a última quinta, a Miriam, tem sete anos, mas posso dizer para vocês que logo, logo eu vou estar batizando também. A Miriam faz parte também do grupo de coreografia. Ela canta, toca teclado, toca bateria, toca violão e faz outras coisas. Então, é com muita alegria que eu te batizo. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente salvador? Sim. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Estou aqui com a Daniela e que gostoso, hoje ela está aqui e vai se batizar junto com o seu esposo. Benção demais. Então, eu queria convidar os que se manifestassem aqui, dessem um tchau para a gente. O pessoal das celas, participam de duas celas. Desce dar um tchauzinho para a gente. Muito bom, muito bom. Daniela, você é criando o Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente salvador? Sim. Muito bem. Mediante a sua profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Estou aqui com o Marcelo, que vençam. Então, eu queria também que os amigos da cela se manifestassem também. A mãe está aqui presente. Muito bem. Muito bom. Marcelo, você crê no Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente salvador? Sim. Muito bem. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom. Encontrou Jesus, encontrou amigos e lá encontrou também o discipulador que caminhou com ele hoje. Nós, juntos aqui, vamos estar batizando você. Jonatas, você é criando o Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente salvador? Sim. Mediante a tua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Estou aqui com a Mayla. Também queria que a família, os amigos aí também, desse um tchau para ela. Estão lá. Muito bem. Mayla, você crê no Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente salvador? Sim. Muito bem. Então, mediante a tua pública profissão de fé, eu tenho o prazer em te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Muito bem. Estou aqui com a Juliane também. São milhares de amigos presentes da célula também. Podem dar um tchauzinho para a gente. Opa, muito bem. Juliane, você crê no Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente salvador? Sim. Muito bem. E, mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com a Valéria. Os amigos estão aí, presente. A família. Muito bem. Estou lá em cima. Que lindo. Valéria, você crê no Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente salvador? Com certeza. Muito bem. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns. 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 O dia chegou. Que bênção estar aqui com você. Jair, eu também queria que os amigos, os familiares, o pessoal da Sela se manifestassem também. Muito bem. Que bênção. Jair, como os amigos chamam você. Você crê no Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente salvador? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu tenho um prazer te batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. 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 喜endo o amor de Deus, aprendendo o instrumento, e aprendendo que o Senhor é o dono da vida, é aquele que derrama benção e conduz a nossa vida. Nós queremos, nesse tempo de adoração, também nos achegarmos ao Senhor em oração. Com o nosso tempo aqui, das nossas orações, eu gostaria de dar alguns destaques aqui, alguns pedidos importantes, mas também gostaria de chamar aqui já a Renata com a Alice, que estão aqui, ela vai dar um testemunho para a gente. Enquanto elas chegam aqui, eu gostaria de também convidar, se estiverem aqui, Emerson Ribeiro e Renata, que, pelo que eu entendi, estão de mudança para Jacarezinho. Se vocês estiverem aqui, queridos, vem aqui, a gente quer orar com vocês, agradecer a Deus também. E antes aqui da Renata poder nos ajudar com esse testemunho, a Alice esteve aqui, está aqui junto, olha lá. A gente orou por ela, são 172 dias de tratamento com a gente aqui, e agora vamos voltar para casa, ela já vai dar esse testemunho, a gente quer ouvir, quer agradecer muito a Deus. Mas eu queria também, só fazer alguns destaques aqui. O Natal e Luia está chegando, e se você quiser trabalhar conosco, quiser ser voluntário, nesses dias tão lindos aí do Natal, onde a gente prega o Evangelho do Senhor Jesus, você pode ir no final do culto, ir até o estande ali da central de voluntariado, colocar o seu nome, nós queremos muito, muito, que essa igreja toda se mobilize para servir nesses dias. Também, essa orquestra linda que a gente está vendo aqui, ela vai se apresentar no Teatro Positivo, no dia 10 de dezembro. Então, se você quiser ver e também estar ali junto com eles, você pode adquirir os ingressos que já estão sendo vendidos na livraria. Então, está feito aí o convite, você hoje já pode fazer. Falando em ingressos, os ingressos do Natal e Luia já estão também disponíveis. Você pode procurar aí na livraria, que já vai começar, então, o nosso tempo de distribuição. Falando ainda em Natal, só quero aproveitar, né? A gente tem também um grande alvo, tão lindo, tão bonito aí, alguns alvos. O pastor estava falando, por exemplo, da Casa do Seifar, e a gente fazer serenatas de Natal lá. Você é nosso convidado, tá? Venha participar com a gente aí, se mobilizar nesse sentido. E também as cestas de Natal, que nós entregamos para a ação social e para os missionários nossos, que estão espalhados aí pelo Brasil. São mil cestas nesse ano. Se você puder, nos ajude. E no tempo das ofertas, você pode fazer isso também. Nós queremos ouvir o testemunho, né? Agradecer a Deus pela vida da Alice e pelo que Deus tem feito. Então, vem aqui, Renata. Ajuda a gente, então. Que Deus abençoe, viu, querida? Obrigada. Boa noite, igreja. Hoje nós estamos aqui para agradecer a cada um de vocês que nos ajudaram. E principalmente a Deus. Nós saímos de Palmas, no Tocantins, longe, com um diagnóstico muito difícil da Alice. É uma mão púrpura megacariocítica. E não tem medicamento no mundo para tratar o problema. A não ser o transplante medula óssea. Nossa filha mais velha, a Ana Beatriz, era doadora, 100% compatível. Mas, ela estava numa fila de transplante, no hospital de clínicas. E, sem, sem, como se diz? Era para outubro, mas como estava em greve, então não tinha mais nenhuma data prevista. E ela já tinha ficado por duas vezes internada, cada vez 18 dias. E só era liberada porque tinha que vir aqui, pela médica dela lá. E nós já não sabíamos mais o que fazer, porque ela já não segurava as plaquetas. Nós precisamos de, no mínimo, 150 mil. E ela só tinha 3 mil. Ela recebia hoje. A mãe, ela tinha 40, 50 mil. Depois da mãe, ela tinha 5, tinha 4. Ela corria o risco de ter uma hemorragia cerebral em qualquer órgão principal do corpo, a qualquer minuto, por qualquer motivo. Então, nós estávamos numa situação de desespero. E nós conseguimos, através de ajuda de muita gente, que nós nem sabemos quem. Mas, confiando que Deus ia abençoar, nós saímos sem ter condição de vir. E, quando nós chegamos aqui, nós fomos surpreendidos pelo sobrenatural de Deus. Eu não tenho nem, não sei nem como agradecer o que Deus fez na nossa vida. Porque a nossa fé, por maior que seja, fica muito pequena diante de tudo. E, quando a gente viu que a gente precisava de 25 mil, no mínimo, só para pagar o transplante, isso porque ela tinha o plano de saúde, nós não sabíamos como que íamos conseguir. Mas, nós sabíamos que, se ficássemos lá, ela ia morrer. A médica dela já tinha dito. Ela não ia mais poder cuidar dela. Até porque lá nós não temos sangue irradiado pelo hemocentro. E ela não podia mais nem receber plaqueta por lá. Porque, se ela recebesse o transplante, não ia pegar. Então, irmãos, foi uma situação de, mesmo assim, ou você tem fé e vai, ou não sabe o que vai acontecer, né? E, graças a Deus, nós viemos e... Aí, um amigo que a gente nem sabia que conhecia o Fabrício e a Valéria aqui, ele já ligou para eles. Quando eu cheguei, de repente, meu telefone tocou e era o Fabrício. E falou, olha, eu sou da primeira igreja batista aqui. Eu fiquei sabendo que você também é da igreja batista lá e está precisando de ajuda. E já começou a nos ajudar. E, de repente, a igreja se levantou e nos deu tudo o que a gente precisava. Tudo, tudo. E, assim, até os meus pensamentos, irmãos. Deus abençoou. Cada um. Teve um dia, porque eu até a Sibélia, não sei se ela está aqui agora, ela me ajudou muito também. E um dia eu estava só no hospital, o Reginaldo teve que voltar. Outra. Ela é veterinária. Ela me ajudou muito quando o Reginaldo teve que ir para Palmas e eu fiquei só aqui no hospital com a Alice. E um dia eu só pensei, nossa, nossa, meu Deus, que saudade de comer uma cueca virada. E, de repente, ela chegou lá com essa cueca virada. Eu chorei demais. Porque, assim, Deus estava me mostrando em tudo. Eu estou com você. Eu estou com você. E eu agradeço muito. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Um Deus grande. E que bom ser família do Senhor, não é? Que bom. Nós vamos orar. Eles voltam para o Tocantins. Quando é que voltam? Quarta-feira. E vão voltar para tratamento uma vez ao mês. É isso? Tá bom. E a gente continua junto, não é? Em oração e esperando voltar. A gente quer ver vocês aqui, não é? E a gente continuar celebrando o Senhor, as bênçãos de Deus, os milagres, não é? Deus faz milagre. Que coisa boa. Amém. Nós vamos orar. Você trouxe também alguns pedidos. Estão aqui. Rapaz, quer dizer que vocês é que estão indo, não é? Olha só. Tá bom. Jacarezinho. E é para valer. É? O coração dessa família aí está tudo bem? Porque o nosso disparou aqui quando a gente soube, hein? Olha só. Que bom. Viu? Que Deus abençoe vocês, não é? Vão sabendo que o Senhor está indo com vocês. E o coração da gente também. Em oração, sempre juntos, viu? Vocês são bênção, tá, queridos? Nós queremos orar. Se você puder, aí no seu lugar, se ajoelhar, se colocar diante desse Deus tremendo. Tremendo, tremendo. Nós vamos fazer isso juntos em oração. Fique à vontade. Se você puder, não é? E nós queremos nos colocar diante de Deus. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Porque o Senhor é surpreendente. Um Deus maravilhoso. Deus, um Deus que nos alcança com graça, com bondade. Ah, Deus, nós te agradecemos. Agradecemos porque a Alice é o milagre do Senhor. E obrigado porque o Senhor escolheu fazer esse milagre e abençoar essa casa e essa família. Nós nos alegramos com eles. Obrigado, Deus, porque somos participantes disso. O Senhor nos deu o privilégio de recebê-los. E nós nos alegramos tanto, Deus. Recebe a honra, a glória, a adoração, as expressões do nosso coração de amor. Oh, Deus, o Senhor é tremendo. Muito obrigado, muito obrigado. Deus, nos alegramos, nos alegramos com outros que chegaram até esse lugar hoje para te agradecer. Lembramos do pastor Leandro Sonda, pastor na nossa igreja, pastor dos juniores, que hoje comemora o seu aniversário. Oh, Deus, abençoa ele, aquele, o ministério deles entre nós. Oh, Deus, as crianças ali, os juniores ali. Oh, Deus, que são já a realidade desta igreja. Queremos que o Senhor continue a fazer a obra do Senhor no meio desse ministério, no coração destes pequenos, Deus. Porque eles são uma bênção no nosso meio já. E são aqueles que vão levar essa igreja daqui a alguns anos. Vão continuar na presença do Senhor. E nós queremos que eles sejam homens e mulheres firmes no Senhor, prontos para o tempo que há de vir. Então, abençoa esse ministério, abençoa a vida do nosso pastor Leandro. E Deus, estamos aqui com o Emerson, com sua esposa, e queremos pedir, Deus, que o Senhor vá com eles, agora para Jacarezinho, quando eles começam um novo tempo de suas vidas. Nós te agradecemos porque eles têm sido até aqui uma bênção tão grande no nosso meio, nos ministérios que estão realizando entre nós. e nós pedimos ao Senhor, com o nosso coração apertado, Deus, que o Senhor vá com eles, abrindo cada porta, cada detalhe da vida, Senhor. Prepara, Deus, e que ali eles sejam muito abençoados por Ti, mas que vão ali, vão até aquele lugar, entendendo que o Senhor os leva para uma missão. e que eles sejam instrumentos do Senhor, enquanto estiverem naquele lugar. Por onde passarem, que as pessoas vejam o brilho da glória do Senhor, em meio à vida deles, à vida conjugal. Abençoa o Senhor. Ó Deus, estamos aqui com uma caixa, com outros pedidos, com vidas, com corações que estão sendo derramados ao Senhor. E nós sabemos, Deus, e por isso falamos com muita fé, sabemos que o Senhor recebe, que o Senhor guarda, que o Senhor carrega esses pedidos como algo prioritário. E então pedimos, ousadamente, vem, Senhor, derrama a graça do Senhor, do Teu favor. Ó Deus, abençoa cada vida, as famílias, os relacionamentos, as situações, às vezes, financeiras, agonias no nosso coração. Deus, tira de nós toda a ansiedade. Como a Tua Palavra diz, ó Deus, instala no nosso coração uma paz, que a gente não pode entender, mas que vem do alto, e que se espalha pela nossa vida, não deixando nenhum espaço para o temor, para a dúvida. Ó Deus, obrigado por que o Senhor age assim na nossa vida. Queremos pedir que o Senhor continue a receber o nosso culto, a nossa vida, porque tudo o que somos e temos é Teu. Nós queremos ofertar para Ti. E mais uma vez, obrigado, Senhor. Recebe a honra e a glória nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Gente, que coisa linda a Alice aqui, andando aqui do meu lado. Deus abençoe vocês, viu, querido? Tá? Amém. 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 Reina sobre o meu Reina sobre o meu Reina sobre o meu És o autor da criação Motivo da missão E estou a cantar És a vida És a glória O poder de Deus Um pão vivo Sangue puro A estrela da manhã A estrela da manhã Reina sobre o meu Sangue puro A estrela da manhã O Senhor é o signo De glória E de louvor Ordeiro bendito O Senhor É o signo De glória E de louvor Ordeiro bendito O Senhor O Senhor É o signo O Senhor É o signo É o signo Que sabe o meu Que sabe do meu É o signo Amém. És digno de glória e de louvor, Cordeiro, bendito do Senhor És digno de glória e de louvor, Cordeiro, bendito do Senhor És digno de glória e de louvor, Cordeiro, bendito do Senhor És digno de glória e de louvor, Cordeiro, bendito do Senhor Que benção, não é? Olha, essa orquestra aqui é a orquestra do Espaço Vida e Música, não é? Esses meninos e meninas com seus professores, alguns são pais, é isso? Estão aprendendo junto, o coro, todo esse povo que está aqui Ah, o coral é de Uberaba, é? Ah, mas é do Espaço Vida e Música lá em Uberaba, não é? Ah, que joia, porque são, quantos núcleos são? Não, do projeto todo Não, não, núcleos diferentes, lugares Sete lugares diferentes espalhados pela cidade Onde a gente está ensinando, não é? Não apenas música, mas viver, não é? Valores do reino de Deus E eles vão apresentar um concerto, você já viu No Teatro Positivo, no dia 10, tá? Esse concerto, quando você compra o seu ingresso Só dizer, o concerto está todo pago, os patrocinadores já pagaram Toda a renda do congresso vai ser reinvestida no projeto Para a gente poder ampliar o projeto Para a gente poder comprar instrumentos Para a gente poder, enfim, desenvolver esse ministério E eu tenho uma notícia para vocês Tem um irmãozinho de vocês, que é o projeto Vida e Música Que está funcionando no sul da Espanha E começou faz dois meses lá E já deram o seu primeiro concerto Com 60 crianças na cidade de Sevilha Me mandaram um monte de foto para dar para você ver o pau da vida Para vocês espalharem Quem sabe a gente não faz um intercâmbio entre Sevilha E vocês lá e eles aqui Não é loucura não, é loucura? Não é loucura não, a gente vai orar Quem sabe um dia a gente faz uma coisa dessa Deus é muito bom E aquilo que é uma boa semente está se espalhando E a gente está adorando a Deus Eu fico muito feliz Cada vez eu fico aqui Olhando esse povo aqui Meu coração se alegra Porque Como a irmã que falou agora Esqueci o nome da minha irmã aqui Vitor Cantins Renata A Renata, não é? A Renata falou que Às vezes a gente joga um pensamento para Deus E Deus ouve e transforma em realidade Às vezes é na hora Chega a cueca virada na hora lá para ela Às vezes demora anos Eu me lembro que eu andava Não era nem aqui, era lá em cima Lá no ginásio Eu dizia assim Um dia nós vamos ter uma orquestra E louvado seja Deus Porque a gente não tem uma Mas tem várias E a gente sabe que Algumas estão em formação Outras já estão formadas E esse talento Esse dom dedicado a Deus É o que nos alegra de todo o coração Além de a gente estar trabalhando E investindo em vidas Então Se você puder ajudar Leva alguém para conhecer essa bênção Leva alguém E vai lá e trabalha com isso Esse é o sinal que acabou o meu tempo? O que que é? É? É isso aí que acabou o meu tempo? Eu não sei o que é Que eu não estou nem vendo aqui Estou perdido Abra a sua Bíblia aí A Bíblia em Malaquias 3 A palavra do Senhor vai falar Sobre aquilo que a gente vai vivenciar aqui É uma coisa tremenda Esse princípio Ele está em toda a Bíblia A palavra de Deus ensina A respeito dos dízimos E das ofertas Desde os Gênesis E vem falando desse valor E desse princípio Em todas as escrituras sagradas No Novo Testamento Jesus fala a respeito dele No livro de Hebreus A gente vai encontrar Que hoje quando a gente entrega o dízimo A gente não entrega mais A tribo de Levi Mas a gente entrega A um outro sacerdócio Que é segundo Melquisedeque Que é esse sacerdócio De Jesus De Jesus Na nossa vida Então toda a Bíblia No Velho e Novo Testamento Falam desse valor E esse valor É muito simples Muito simples Deus é dono Deus é dono de tudo Até do ar que você respira Deus é dono de tudo Ele tem esse direito Porque ele é o criador De todas as coisas E ele ministra E ele ministra na nossa vida Para a gente entender Que ele sendo dono de tudo Recebe, merece Receber adoração e louvor E então ele que é dono de tudo E não precisa de nada Ele doa para nós Tudo que tem aqui nessa terra Tudo Ele diz Pode usar Eu não preciso de nada Mas eu queria ensinar um valor Para vocês O valor é o seguinte Se você reconhece Que eu sou o dono De todas as coisas Separa a décima parte De tudo Quanto eu tenho te dado E devolve para mim Como reconhecimento De que eu sou O Senhor De todas as coisas E esse princípio Fica registrado Nas escrituras E esse é um dos textos Que fala sobre isso Malaquias 3 A partir do verso 6 Diz assim O Senhor diz Eu sou o Senhor E não mudo É por isso que vocês Os descendentes de Jacó Não foram destruídos Vocês são como seus antepassados Abandonam as minhas leis E não as cumprem Voltem para mim E eu voltarei para vocês Mas vocês perguntam Como é que vamos voltar? E eu pergunto Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado E ainda me perguntam Como é que estamos te roubando? Vocês me roubam Nos dízimos e nas ofertas Todos vocês estão me roubando E por isso Eu amaldiçoo A nação toda Eu o Senhor Todo-Poderoso Ordeno Que tragam Todos os seus dízimos Aos depósitos Do templo Para que haja Bastante comida Na minha casa Ponham-me a prova E verão Que eu abrirei As janelas do céu E farei cair Sobre vocês As mais ricas Bênçãos Não deixarei Que os gafanhotos Destruam as suas plantações E as suas parreiras Darão muitas uvas Todos os povos dirão Que vocês são felizes Pois vocês vivem Numa terra boa E rica Eu o Senhor Todo-Poderoso Estou falando Hoje pela manhã Eu disse para vocês Que semana passada Eu estive na Espanha E vocês têm visto Notícias da Espanha Da dificuldade financeira Portugal Espanha Grécia Várias partes da Europa E eu vi Muita coisa triste Acontecendo na Europa Por exemplo O rei da Espanha Pedindo para flexibilizar Aqui no Brasil A imigração De espanhóis Para cá Você pode imaginar Um país Dizendo Por favor Tem muita gente Passando fome Recebe aí Dá um jeitinho Eu vi Cenas na televisão Espanhola Não sei se elas Passaram aqui no Brasil De famílias Que estavam perdendo A casa E que O chefe da família O único bem Ele se joga Lá de cima Quando a polícia Vai fazer o arresto E vai tirá-lo Da sua casa Porque ele perdeu A única casa Que eles tinham E a família Ia morar na rua Foi impressionante E aí me veio a mente Porque a gente Não está sentindo Essa crise econômica Da mesma maneira Que estão sentindo Na Europa E nos Estados Unidos No mês de outubro Eu estive nos Estados Unidos 80% dos membros Da igreja Que eu preguei Tinham perdido A sua casa 80% Dos membros Uma igreja De mil membros 800 pessoas Dentro daquela igreja Tinham perdido A sua casa E isso estava acontecendo Nos Estados Unidos Todos Para você ter uma ideia Você consegue comprar Se eu tivesse Se você tiver 60 mil dólares 120 mil reais Você compra uma casa De cerca de 300 metros quadrados Na Flórida Só para você ter uma ideia Tá? O que está acontecendo lá E aí veio Na minha cabeça Uma coisa Essa promessa De Deus O Brasil Tem multiplicado O número Daqueles Que creem Na promessa Do dízimo A cada Dez anos Dobra o número Daqueles Que praticam Essa verdade Na sua vida De alguma maneira Alguns até Por pessoas Mal intencionadas Mas fazem Para Deus E Deus Tem honrado A sua promessa E essa terra É uma terra Que está sendo Abençoada Nesses tempos E eu queria Ser nossas E sabe o que é tremendo É que a Bíblia diz Que enquanto a gente Que enquanto a gente faz isso Deus não abençoa A sua gente Deus abençoa A nação Toda Tá aí Na palavra Deus abençoa A nação Toda Deus abençoa Porque Tem gente séria Crendo Crendo Na graça De Deus E vivendo Essa graça Esse é um momento Que como igreja A gente celebra Dízimos e ofertas É um ato De culto E é um ato De consagração Para mim É uma cena Tremendamente Tocante Quando eu vejo Aquela multidão Saindo lá da galeria Daqui da frente De baixo E vem aqui Em fila E consagra o Senhor Alguns brigam Comigo Pastor Coloca mais Gasofiláceo Eu digo Não Não coloco não Porque cada vez Que você se levanta Nesse ato De adoração Você é um testemunho Vivo Dizendo Glória Seja dada A Jesus Eu estou honrando O nome Do meu Senhor Ele é o dono De todas as coisas E assim Sem palavras A gente testemunha Que voluntariamente Nós cremos Na palavra de Deus E cremos E experimentamos As promessas Do Senhor A gente ouviu Aqui a Renata Numa situação De uma crise Tão grande Deus é bom Eu não queria Viver o que Essa família Viveu Mas louvado Seja Deus Porque no meio Dessa batalha Levantaram-se Famílias Desta igreja Que ofereceram A sua casa Para eles morarem Gente que fez Outras coisas A gente Percebeu Que a família De Deus É muito maior Não é Do que a família Da nossa carne E que Chegando Chegando no lugar Que não conhecia Ninguém Tinha irmãos Em Cristo E esses irmãos Estão aqui São parceiros E a gente E a gente Quando ouve Um testemunho Fica feliz De saber Que nem que seja Um pouquinho A gente A gente participou Dessa benção Louvado Seja o nome Do Senhor Agora quero pedir Uma coisa Para vocês Vocês precisam Orar E eu estou Orando por isso Tá É Está indo bem A nossa obra Graças a Deus Está ficando bonito Não está ficando bonito Esse lado aqui Já está mais bonito Não está Tem vários lugares Já está ficando Mais bonitinho Vai ficar mais bonito Ainda Até o final do ano Só que Para poder manter O ritmo Dessa obra Eu preciso De que Alguns irmãos Dessa igreja Que acreditem Líderes Que estão aqui Que acreditem Pessoas de Deus Que confiem Naquilo que a gente Está fazendo Porque aquilo Que eu vou fazer Vou pedir É seríssimo Tá E se eu não Tivesse feito Eu não teria Coragem de fazer Nós temos Uma linha de crédito Junto ao Bradesco E nós podemos Retirar o dinheiro Para terminar Essa obra Mas eu preciso Dar garantias Para o banco E essas garantias São Bens Pessoais Que a gente coloca Que eles não aceitaram O patrimônio Da igreja Como garantia Então o que eu coloquei O meu apartamento Alguns irmãos Alguns irmãos colocaram Todo o seu patrimônio Lá em garantia Alguns líderes nossos Fizeram isso Alguns irmãos Colocaram tudo Tá Nós já emprestamos Do banco Para dar ritmo A essa obra Seis milhões 3 milhões de reais A obra civil Que falta E se você Você pode Colocar um bem Até Até o começo De janeiro Esse recurso Que eu tenho Acabou Aí eu tenho Duas alternativas Tá Ou eu paro Tudo E aí eu não vou Conseguir a nossa Meta Que é 13 de maio De 2014 Está com toda a obra Terminada aqui Tá Ou Eu preciso de um milagre Alguma coisa de Deus Vai acontecer Amém Posso contar com a sua oração Por isso Quem vai orar por isso Semana Levanta a mão Porque eu quero Se Deus quiser Testemunhar de um milagre Semana que vem Aqui com você Tá bom Combinado assim Então se você Veio preparado Adore ao Senhor Com o seu dízimo E a sua oferta alçada Motivos temos pra cantar Somos livres para te exaltar Nova vida nós temos Em Jesus Atraídos pelo teu amor Alcançados pelo teu perdão Já não há mais Modenação Juntos podemos cantar Santo, Santo Todo poder está em tuas mãos De vez de adoração Toda honra e louvor Damos a ti Senhor Que nos resgatou Acima de todos está Mil motivos temos pra cantar Somos livres para te exaltar Nova vida nós temos Em Jesus Em Jesus Atraídos pelo teu amor Alcançados pelo teu perdão Já não há mais Já não há mais Toda honra e louvor Amos a ti Senhor Amos a ti Senhor Que nos resgatou Acima de Deus Acima de todos está Acima de todos está Tu és santo Tu és santo Tu és digno Tu és digno Tu és santo Tu és digno Tu és digno Que honra e louvor Que honra e louvor Que preste adoração Tu és santo Tu és digno Que honra e louvor Que preste adoração Tu és santo Santo é Senhor Todo poder está Em Tuas mãos Que preste adoração Toda louva e louvor Todos a Ti, Senhor Que nos resgatou Acima de todos Estás Acima de todos Estás Acima de todos Estás Tu és santo Toda louva e louvor Aleluia Louvado seja o Senhor Amém? O Senhor que é santo, santo, santo Amém Estava lá no Rio Na igreja Batista do Recreio Na primeira igreja Batista do Recreio Acabei de chegar Estava num tempo tão precioso lá Ontem à noite Hoje de manhã E a gente ouviu os testemunhos Do que Deus tem feito Naquela igreja E tem feito naquele lugar E teve um testemunho Que eu vi hoje lá Que me impactou Tanto, mas tanto De Como Deus age realmente A favor daqueles Que buscam a sua presença Né? O pastor estava falando Da orquestra aqui Desse povo todo Que está aqui Pensar que a gente tem Esse povo aqui Tem um outro tanto Que está lá O povo nosso aqui Da área da igreja De adoração Que está ministrando Nesse momento Lá na igreja No Rio Mas eles compartilhando lá Um dos membros da igreja Um dos pastores Compartilhando comigo Que na frente Da onde eles tinham Começado a igreja Tinha um bruxo Na frente da igreja E esse bruxo então Chegou um dia Chamou o pastor Wander E falou assim Pastor eu vim aqui Só lhe comunicar Uma decisão Que nós tomamos A nossa região aqui Da onde nós Tomamos conta Dessa área toda Nós comunicamos Que nós fizemos lá Uma reunião Entre a gente E nós decretamos Que daqui Um determinado tempo Vocês precisam Sair daqui E essa igreja Vai fechar O pastor Wander Aquele jeitinho dele Né? Um homem baixinho A maioria de vocês Conhece Mas um homem Com um coração Tão focado Naquilo que é propósito De Deus Falou assim Tudo bem Vocês continuam Fazendo isso A gente vai continuar Orando aqui De repente Num dos cultos Daquela igreja Antes deles irem Para essa área nova Que eles estão hoje Deus manifestou Algo tão especial Naquele culto Durante o próprio culto A adoração E o louvor Que aquele homem Que morava do outro lado Começou a falar assim O que está acontecendo Lá dentro? E aí ele saiu Da casa dele E foi lá Para ouvir O que estava acontecendo Naquele culto E de repente Ele entra na porta Começa a ver Aqueles louvores A palavra Como estava acontecendo No culto E no final do culto Aquele homem Se converte Se decide Aceita Jesus Uma transformação Acontece na vida dele Sabe queridos É isso que acontece Quando a gente Nessa agitação Toda nossa Do dia a dia A gente realmente Adora o Senhor Que a gente crê E é um só É um só Deus Não tem outros E a gente pode Reconhecer isso Diante dele E se a gente Fosse contar Os testemunhos Aqui como a gente Ouviu aqui Agora há pouco Desse casal E tantas coisas Que Deus tem feito Aqui de transformação Para mim Esse texto aqui Vem falar muito disso Porque diz assim Em Romanos 8 Sabemos que Deus Age em todas as coisas Para o bem Daqueles que o amam Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Pois aqueles que De antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes A imagem de seu filho Afim de que ele seja Afim de que ele seja O primogênito Entre muitos irmãos E aos qual predestinou E também chamou Aos que chamou Também justificou E aos que justificou Também glorificou Que diremos Pois Diante destas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Aquele que não Poupou O seu próprio filho Mas o entregou Por todos nós Como não nos dará Com ele E de graça Todas as coisas Quem fará Alguma acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenará Foi Cristo Jesus Que morreu E mais Que ressuscitou E está À direita De Deus E também Intercede por nós Quem nos separará Do amor de Cristo Será a tribulação Ou angústia Ou a perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Como está escrito Por amor de Ti Enfrentamos a morte Todos os dias Somos considerados Como ovelhas Destinadas ao matadouro Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Pois estou convencido De que nem morte Nem vida Nem anjos Nem demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Amém Então diz para quem está perto De você Se Deus está contigo Ele é o que te faz vencer Querido A autoridade é dele Amém Porque acima de todas as coisas Deus nos amou Amém Bem mais que tudo Bem mais que as forças Poder e reis A natureza E tudo que se fez Vem mais que as forças Criado por tuas mãos Deus tu és princípio Ele é o fim Vem mais que os mares Vem mais que o sol E as maravilhas Que o homem conheceu E as riquezas Tesouros Dessa terra Incomparável é Que que eu posso dizer Que que você pode dizer A vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como a flor Poxucada no jardim Morreu por ti Vem só em mim, me abrôs Vem mais que as forças, oh meu Deus Que a natureza e tudo que se fez Vem mais que tudo, criado por tuas mãos Deus, tu és princípio, meio e fim Só você cantando Vem mais que os vales Aleluia Amém O Senhor continua sendo incomparável Amém 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 Morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Me amou, como a flor machucada no jardim, pensou em mim, me amou. Tudo quanto lemos na tua palavra, tudo quanto ouvimos, tudo quanto vimos aqui, é manifestação da presença do teu Espírito Santo. E como é bom a gente sentir a ministração do Senhor, ouvir a tua voz e ver as maravilhas que o Senhor está fazendo. E agora quando vamos meditar na tua palavra, nesse tempo que temos, ministra outra vez nos nossos corações. Cada um aqui, Senhor, tem uma história, cada um aqui chegou de um modo diferente. Cada um, Senhor, traz consigo alegrias, lembranças e às vezes pesos e dores. Ó Pai, às vezes a gente vem com o coração partido, às vezes a gente vem com as marcas da dor sobre nós. E eu quero te pedir, Senhor, não importa como chegamos aqui, não nos permita ir embora do mesmo jeito que entramos. Que o Senhor ministre sobre nós. E que a ministração do Senhor seja cura, transformação, seja consolação, seja desafio, enfim, o que for necessário, segundo a tua ótica, para que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Age aqui no nosso meio, é aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós estamos estudando aquele trechinho do Evangelho de João, que vai capítulo 14, 15, 16 e 17. Esse trechinho é quando Jesus se encontra com seus discípulos na noite anterior dele ser julgado e depois crucificado. Ele vai se despedir dos seus discípulos, ele vai preparar o coração deles. E nós vamos estudar hoje o capítulo 16. Nós começamos a estudar esse capítulo pela manhã e o tema desse capítulo pode ser bem entendido no último versículo do capítulo, que é o verso 33. A Bíblia diz assim, Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ou na versão antiga, que eu sei de cor, não é? Diz assim, no mundo tereis aflições, Mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo o capítulo 16 está falando sobre luta. E Jesus está preparando o coração para os seus discípulos a respeito desse assunto, batalhas, aflições que vêm sobre a nossa vida. Hoje pela manhã eu falei que a gente não gosta muito de lidar com esse tema. Porque, na verdade, a gente sempre gosta da melhor parte. E eu disse pela manhã que eu, por exemplo, adoro comer cobertura de bolo. Que essa é a melhor parte. E que até desenvolvi uma técnica especial para comer a cobertura do bolo sem ninguém perceber. Então, se você quiser, eu vou te dar a dica dessa técnica. Se o bolo é redondo e tem a cobertura, você pega a menor colherinha que você tem lá na sua casa, e faz aquele arremate na beiradinha do bolo assim. Sabe? Ele fica bonitinho, ninguém percebe e você come a cobertura. Mas nem tudo na vida é cobertura de bolo. Tem coisa na vida que é complicada. E Jesus, então, vai falar de quatro aflições aqui, que são aflições que os discípulos dele passariam, e que nós também passamos, e que nós precisamos estar preparados pela graça de Deus para enfrentá-las. Nós estudamos hoje pela manhã duas delas. A primeira delas foi o silêncio do céu. E essa palavra do Senhor Jesus vai dos versículos 16 até o verso 24. Há momentos que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Há momentos que parece que Deus não está trabalhando. Há momentos na nossa vida que a gente está aguardando alguma coisa acontecer, e parece muito demorado, muito difícil. E Jesus estava falando daqueles três dias, entre a morte dele e a ressurreição, quando eles não entenderiam absolutamente nada do que estava acontecendo, e parecia que estava tudo errado, e o céu estava errado. E eles iam ver Jesus preso, crucificado, morto, sepultado. Três dias de espera, parece que tudo acabou. E aí, então, ele ressuscita no domingo de manhã. E Jesus estava dizendo para eles o seguinte, Mesmo quando havia silêncio do céu, Deus não parou de trabalhar a nosso favor. Ele estava descendo ao Hades, ao inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê pudesse ter vida eterna. E quando ele ressuscitou, o terceiro dia, ele estava dizendo, você não estava vendo, mas eu continuava trabalhando a seu favor. Então, nos tempos de silêncio do céu, a gente tem que crer que Deus não está dormindo, que o céu não fechou para balança, mas que ele continua trabalhando, e eu não sei, mas ele está fazendo algo tremendo a meu favor. Isso é fé. A segunda aflição que aqueles discípulos passariam, a gente estudou hoje pela manhã também, vai dos versículos 1 até o verso 15, onde o Senhor Jesus os prepara para as perseguições, e diz para eles que eles seriam perseguidos, e perseguidos por pessoas que imaginavam que estavam servindo a Deus, enquanto os afligiam. E eu disse que, às vezes, isso é a coisa mais doída no coração, quando a gente é julgado no nosso caráter, quando as pessoas não entendem a nossa fé, quando as pessoas não compreendem aquilo que a gente está fazendo, para a glória de Deus, a gente é tremendamente criticado, às vezes até perseguido, literalmente perseguido. E a palavra do Senhor para eles foi o seguinte, eu digo isso para vocês, não abandonem a sua fé. Que é nessa força de amar as pessoas, e de manter a nossa postura, que Deus vai revelar a graça. E aí Jesus faz uma série de promessas, a promessa que, enquanto a gente estiver amando as pessoas, enquanto a gente estiver fazendo o que Jesus mandou, a gente ama as pessoas que nos ferem, a gente serve as pessoas que nos ofendem, enquanto a gente está fazendo isso, o Espírito de Deus convence do pecado, convence do que é certo e do que é errado, a justiça, e dá a certeza de que um dia haverá um juízo eterno, e o que a gente faz nesse tempo? A gente continua na presença de Deus, sabendo que Ele vai dividir os seus tesouros conosco. Nessa noite eu queria continuar esse estudo, e então eu queria falar de mais duas aflições, que vêm sobre a nossa vida. A primeira delas, vai aparecer nos versículos 25 até 28, onde a Bíblia diz assim, e Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai, e naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, e Ele os ama porque vocês de fato me amam, e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai, e entrei no mundo, e agora deixo o mundo, e vou para o Pai. Outra aflição que os discípulos viveriam, e que nós vivemos também, é não compreender as coisas espirituais. Não entender os propósitos de Deus, no meio da jornada da nossa vida. Fala a verdade, não tem hora que você tem vontade de dizer para Deus, Deus, deixa eu dar uma dica, como é que o Senhor pode resolver esse problema? É tão fácil. Olha, o Senhor só faz isso, mexe aqui. Ou então, quando você está sendo perseguido, eu não sei se você já orou assim, talvez você seja mais santo do que eu, porque eu tenho que confessar que eu já orei assim, e levei para o chão de orelha, não aconselho a orar, assim, desse jeito não. Mas já cheguei uma vez, e disse, Senhor, pega essa pessoa, agora, Senhor, dá aquela chacoalhada, põe a tua mão. E aí o Senhor falou para mim assim, está pensando que o quê? O pai aqui sou eu, eu cuido do filho do jeito que eu quiser. Para com isso, aprende a confiar na minha graça. Mas você já não sentiu vontade de fazer uma oração assim? Fala a verdade. Tem uns assim que a gente tem vontade, não é? E o Senhor diz, ah, e às vezes a gente está vivendo no meio das situações da vida, e a gente não está entendendo o propósito de Deus, o caminho de Deus, o jeito de Deus, aí você é ofendido. Chega alguém e te ofende, te chama disso, daquilo. O que é que Jesus ensinou para a gente fazer? Se alguém bater de um lado do rosto, o que é que você faz? Vira a outra face, não é? Uma vez eu conversei com um nordestino, ele disse assim, pastor, eu tenho um problema com esse negócio. O problema é o seguinte, que essa mão aqui já se converteu, mas a minha direita ainda não. Aí quando bate na esquerda, a direita, olha, se levanta do velho homem. É o que é incrível. Mas não é verdade, às vezes a gente não entende o jeito de Deus, a maneira de Deus trabalhar, as coisas estão acontecendo. E quando a gente tem dúvidas sobre o que fazer, Senhor, mudo de cidade, não mudo de cidade, aceito esse emprego, não aceito esse emprego. Senhor, me dá uma palavra. Você já viveu coisas assim? Então, a palavra de Deus está dizendo que essa seria uma das aflições que os discípulos estavam vivendo e que nós também viveríamos. Era notório para os discípulos que Jesus, em certos momentos, dava afirmações claras, mas que em outros momentos pareciam algo enigmático, que eles não conseguiam decifrar. e Ele então está dizendo, e eu sei que tem profundidade no que Deus está dizendo, mas eu não estou entendendo o que eu faço. E quando você precisa de uma decisão na vida, e Deus diz assim, filho, estou contigo, está bom, Senhor, eu sei que você está comigo, mas o que eu faço? E Ele diz assim, estou contigo, mas eu já entendi, mas o que eu faço? são dessas situações que às vezes a gente vai vivendo na vida. Agora, sabe que você está muito bem acompanhado? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, Tomé, todos eles passaram por isso, e o que a Bíblia está dizendo é que em muitos momentos da nossa vida, nós também passaremos por esse tipo de aflição, onde parece que não há clareza. mas a promessa de Deus era de que isto não seria permanente. O tempo estava chegando quando aqueles discípulos cheios do Espírito Santo receberiam claro discernimento e revelação de Jesus. E ele, Jesus, falaria com eles diretamente, claramente, ensinando-os o que e como fazer. E nesses momentos, eles não somente receberiam a intercessão de Jesus, mas, pelo poder do Espírito Santo, eles iriam experimentar a plenitude do amor do Pai em meio às aflições. Como é que funciona isso na nossa vida? Uma das coisas que a gente vai aprender, que eu tenho aprendido, e não é fácil aprender, é que Deus não nos dá um mapa detalhado de todas as coisas da nossa vida. Como eu gostaria? Por exemplo, eu falei para vocês que eu estou angustiado, que eu estou preocupado, eu tenho compromisso, eu tenho coisas para obra, eu vou orar, e Deus fala assim, filho, tenha paz. Eu digo, senhor, eu estou em paz, mas eu preciso de uma solução, tenha misericórdia. Não é assim que acontece com você também? E assim, senhor, como é que vai ser? Qual vai ser o teu jeito, filho? Eu estou trabalhando. Está bom, senhor, eu já entendi, mas como? E eu espero, às vezes, que ele me dê detalhes. Olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, você para aqui, vira na direita. Eu quero um mapa. Eu quero um mapa detalhado. Mas sabe qual é o perigo se eu tivesse o mapa detalhado? É que eu não dependesse da graça do Todo-Poderoso. Porque eu ia pegar o mapa e dizer, eu já tenho o mapa. Você já foi estudar numa aula que você não gosta muito, e você recebeu a apostila. Você disse assim, não, não precisa ver a aula, não. Eu já tenho a apostila. E você vai embora como se a apostila fosse todo o conhecimento que você já tem, mas você não viu nada. Aí, quando você abre a apostila, você não entende nada, porque não funciona. Você precisa de uma explicação. A vida é assim. A gente precisa andar com Jesus. E é por isso que, em alguns momentos, ele não nos fala tudo. E, algumas vezes, ele não somente não nos fala tudo porque nós seríamos independentes, mas porque há coisas que Deus está fazendo e que a gente não pode nem conceber os processos. A gente ouviu agora o Paulo Davi dar o testemunho. Já pensou o bruxo ameaçando dizer, a igreja vai fechar? E você, então, está imaginando, bom, vou lutar a guerra espiritual com ele. Não sei que tipo de oração vou fazer. Mas você pode imaginar que um dia Deus vai tocar o coração porque é o Espírito que convence, faz ele atravessar a rua, entrar na igreja, ouvir os louvores, se converter e quem fecha é o terreiro de umbanda. Eu não sei o que Deus vai fazer. Nem como Deus vai fazer. Mas Deus está trabalhando a nosso favor. E vai chegar um momento em que Ele vai falar claramente para a gente o que a gente precisa saber. E sabe o que Ele vai falar para a gente? Ele vai dar algumas ordens. Por exemplo, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e ele tinha 600 mil pessoas atrás dele que estavam pressionando Moisés dizendo, Moisés, e agora? A gente está num beco sem saída. É o Mar Vermelho aqui. atrás desses 600 mil pessoas tinha uma coluna de fogo de Deus que impedia que o maior exército do mundo da época, de faraó, do Egito, chegasse perto daquelas 600 mil pessoas. Sabe o que aconteceu? O povo começou a ficar desesperado. Uns começaram a chorar, outros começaram a gritar, outros se jogavam no chão. era desespero pleno. Eu estava no Peru quando aconteceu o terremoto e eu estava na rua, no meio da rua quando o terremoto aconteceu lá no Peru alguns anos atrás. E foi interessante, muito estranho, porque quando começou a tremer eu não entendi, eu nunca tinha visto terremoto na minha vida. Eu achei que estava acontecendo algum problema, mas eu não estava entendendo direito o que era. Até caía aqui na minha mente que era um terremoto. Eu só olhava para aqueles postes e os postes balançavam. Eu dizia, o que está acontecendo aqui? Os carros pulavam na rua. Mas todo mundo que já morava lá e sabia o que era terremoto, alguns começavam a se jogar no chão e dizer, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Ah, que coisa terrível que vai acontecer. E as casas ali começaram a quebrar. E eu estava no meio da rua, sem entender o que estava acontecendo. Eu imagino que naquela hora que Moisés estava chegando ali no mar vermelho, estava acontecendo como eu vi lá no Peru, gente se jogando no chão, gritando, falando, o que vai acontecer? O exército está lá. E de repente, Deus fala claramente com Moisés. E diz assim, diga ao povo que marche. Marchar para onde, Deus? para dentro do mar. Você está entendendo porque às vezes Deus não pode falar claramente com a gente? Porque nessa hora, a fé de Moisés, por causa da clareza da palavra, foi testada. Ele tinha que se levantar no meio daquela multidão e dizer, vamos marchar. E ninguém ia marchar para o mar. Porque todo mundo tinha medo. E então, ele começou a ir para a frente do mar. Porque, se ele não fosse o primeiro a marchar, ninguém marcharia. E aqueles que carregavam, não é? As coisas de Deus tinham que marchar junto. e na medida em que ele foi entrando naquele mar e a vara de Moisés tocou aquele mar, o mar se abriu. Quando o mar se abriu, todo mundo marcha. Mas, quando o mar está fechado e você tem que entrar primeiro, todo mundo fica olhando. E quando Deus fala claramente com a gente, é hora de a gente marchar, ouvir a voz de Deus. Por isso, algumas vezes, Deus conhecendo o seu coração e sabendo que você não está preparado para ouvir uma mensagem clara, ele diz, eu estou trabalhando. E ele vai preparando a nossa alma para quando ele falar as coisas claras, a gente ter coragem de marchar na direção dos projetos de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer, vai chegar a hora. Está chegando o momento em que eu vou poder falar com vocês claramente. Você quer que Deus fale com você claramente? Então, você precisa agora crer no imponderável de Deus e está disposto a fazer tudo quanto ele te ordenar. Porque se você não estiver disposto e ele tiver que preparar o seu coração ele vai ter que usar metáforas. Mas quando a gente vive essa vida cheia do Espírito Santo, do poder de Deus e a gente crê no imponderável de Deus, Deus vai nos dar ordens. E queridos, essas ordens nem sempre são muito fáceis. porque as vezes essas ordens não nos parecem coerentes. Você pode imaginar Josué ele está orando e dizendo Senhor, eu preciso de uma estratégia para que os muros da cidade de Jericó caem. E aí vem o anjo do Senhor e diz quem é você anjo? Você é a favor da gente ou contra a gente? já com a espada na mão está lá Josué. Não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e eu vim aqui trazer a estratégia da vitória. Aleluia Deus! O Senhor ouviu a minha oração. E aí ele diz para o general Josué olha, você vai organizar a batalha da seguinte maneira durante sete dias vocês vão marchar em volta da muralha e não vão fazer nada só vão marchar uma vez por dia. No sétimo dia vocês vão marchar sete vezes em volta da muralha e na sétima vez quando vocês marcharem em volta da muralha vocês vão parar e vão começar a gritar vão quebrar jarros vão tocar trombetas se eu estivesse lá eu estaria perguntando tudo bem Deus mas tem uma muralha e aí ele vai dizer assim quando vocês estiverem gritando quebrando jarros e tocando trombetas as pedras dessa muralha vão cair e todo soldado no lugar em que a muralha cair deve invadir a cidade por todos os lados sabe o que era o tamanho da muralha ela tinha sete metros de largura por cerca de quinze metros de altura feita de pedra dava para passar duas carroças em cima da muralha já pensou Josué reunir os generais dele e o exército dele dizia assim eu ouvi uma palavra clara de Deus nós vamos ganhar essa vitória amém aleluia aí alguém vai perguntar bem prático qual é a tua estratégia Josué não estratégia não é minha é de Deus o anjo falou o anjo falou é como é que vai ser a gente vai fazer sete vezes sete vezes no último todo mundo grita e as pedras vão cair quer dar essa mensagem reúne o pessoal da tua empresa e diz pra eles que você vai resolver o problema que você está enfrentando desse jeito está entendendo o que eu quero dizer aí a palavra de Deus deixa alguma coisa bem séria pra gente mas chegar um dia na tua vida que você vai estar preparado pra ouvir com clareza tudo quanto Jesus te disser você quer que esse dia chegue logo que o anjo do Senhor chegue e fale com você que os projetos de Deus possam ser colocados pra você então tem uma lição que vem antes disso uma fé incondicional a Jesus Cristo uma fé incondicional a Jesus Cristo nesse dia sabe o que vai acontecer a Bíblia fala que Deus não apenas vai falar com clareza pra gente mas até antes da gente pedir o Deus que já conhece todas as coisas antes até de Jesus interceder por nós o Deus que conhece todas as coisas antes até do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis como a Bíblia fala interceder ao Pai por nós o Pai que nos ama vai nos dar aquelas coisas simplesmente porque viu no nosso coração um coração maleável e entregue na mão de Deus e nesse meio tempo Deus está trabalhando a minha vida algumas vezes quando eu estou pedindo clareza pra Deus Deus está dizendo pra mim filho você não está preparado você está pronto pra ouvir o que eu mandar do jeito que eu mandar e às vezes Deus tem que trabalhar nossa vida pra gente entender lá na frente que esse era o único jeito de Deus tratar o nosso coração então hoje eu vim aqui dizer pra você uma coisa muito simples Deus quer falar com muita clareza com você ele nunca deixou de falar às vezes até ele fala de uma maneira que ele revela a presença dele pra você e você sabe que ele falou mas você não entendeu mas você não está abandonado e ele está preparando o seu coração e quanto mais você adquirir de experiência e vivência na presença dele mais claramente ele vai poder anunciar as coisas imponderáveis que o céu já pensou e que vão acontecer porque ele é o senhor de todas as coisas e os processos de Deus nunca são aqueles que nós imaginamos porque senão nós poderíamos fazê-los são aqueles que só Deus pode fazer e eles forgem o nosso controle completa e totalmente por isso eles são do Deus vivo algumas vezes eu não sei o que ele vai fazer algumas vezes eu não tenho a mínima ideia algumas vezes eu entro em desespero como você entra e eu só vou escutar filho eu estou trabalhando espera mas o que que o senhor vai fazer não tem jeito ele diz não terminou ainda não terminou ainda eu estou no controle algumas vezes meu coração está pronto e ele fala vou fazer isso e as vezes é tão complicado quando ele diz isso porque se a gente contar ninguém vai acreditar parece loucura quarta e última provação ou aflição que nós enfrentamos versículos 29 a 33 diz assim então os seus discípulos disseram agora sim o senhor está falando claramente e não por meio de comparações sabemos agora que o senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas por isso nós cremos que o senhor veio de deus e jesus respondeu então agora vocês creem pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados cada um para sua casa e assim vão me deixar sozinho mas eu não estou só pois o pai está comigo eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz no mundo vocês vão sofrer mas tenham coragem eu venci o mundo a última grande aflição que os discípulos viveriam e que nós vivemos era a aflição de perceber quão intensa é a nossa própria fraqueza olha que coisa o senhor começa a falar claro com eles ó você estou falando com comparações por parábolas mas ó vai chegar o dia vai acontecer isso ele começa a falar claro eles começam a ficar felizes e dizem assim agora sim a gente está entendendo tudo está tudo maravilhoso agora eu creio senhor e aí Jesus sabe o que ia acontecer alguns minutos depois ele levaria três amigos dele para orarem com ele e os três iam dormir enquanto ele estava em agonia na presença do pai quando ele foi preso um dos discípulos Judas Iscariote chega dá um beijo nele e ele diz assim como um beijo você me trai depois os discípulos vêm preso Jesus ser preso tá e ficam com medo e todos eles vão se esconder Pedro João eles vão seguir Jesus de longe para ver o que vai acontecer e quando chega no pátio onde ele está sendo julgado julgamento está acontecendo na casa e tem uma fogueira eles estão ali de longe tentando ouvir o que está acontecendo alguém pergunta você não é um dos do time de Jesus que está preso não nem conheço esse homem e três vezes Pedro nega Jesus sabe qual é uma das grandes aflições que eu e você vamos viver ao longo da vida é que você não é tudo o que você imagina que é você não faz tudo o que você fala que faz você não vive tudo o que você gostaria de viver e até quando você acredita em Deus você não acredita tanto quanto você imagina que acredita e as vezes nos confrontos da vida a gente vai ver a nossa fraqueza e a nossa fraqueza vai parecer tão difícil eu me lembro de uma noite uma noite que eu sabia o que eu tinha que fazer e eu tinha certeza clara do que eu tinha que falar e eu tive medo e não falei e não fiz e quando eu cheguei para dormir eu estava fora da minha cidade eu não conseguia dormir eu só conseguia chorar porque eu tinha tanta vergonha de Deus porque eu sabia o que Deus queria que eu fizesse eu sabia o que eu tinha que falar eu sabia eu sabia claramente e eu achava que eu estava pronto para qualquer coisa e de repente diante de Deus apareceu um pasqual medroso covarde que não honrou Jesus como ele deveria ser honrado eu chorei aquela noite inteira eu tinha vergonha de Deus você já viveu isso agora você vê como termina essa história Jesus diz assim agora vocês creem não nessa noite ainda hoje vai acontecer tudo isso mas eu estou falando antes de acontecer porque apesar de vocês serem fracos vocês estão comigo e para que a paz do Senhor possa estar no coração de vocês apesar de quem você é e uma das coisas mais tremendas para mim na Bíblia é que Jesus pode me amar mesmo eu sendo pecador cheio de defeitos cheio de falhas e ele não desistiu de mim e quando a aflição vem porque eu não sou quem eu penso que sou Deus me faz lembrar que ele sabe quem eu sou e por mim ele morreu na cruz e por causa de quem eu sou ele desceu aquele lugar que é o inferno e ressuscitou dentre os mortos para que eu pudesse ser uma nova pessoa transformada por Deus um pouquinho cada dia sabe qual é a maior aflição? é quando você descobre quem você é você é homem pecador cheio de defeito e que se a graça de Deus não estiver sobre você você está perdido e que cada dia a gente tem que voltar para Jesus e dizer me ajuda de novo me dá tua mão me socorre outra vez me deixa eu sentir que o Senhor me ama apesar de quem eu sou e aí a graça de Jesus vai se renovando na nossa vida e sabe o que é tremendo? é que quando a gente imagina que a gente não presta para mais nada porque a gente já errou Deus nos ama tanto que ele vem e derrama graça sobre a nossa vida ele coloca dons ele nos dá ministérios a gente começa a servir a Deus e a gente sabe quem a gente é eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu tive que expulsar um demônio eu não sabia como é que era esse negócio e uma pessoa começou a rolar sobre as suas móveis da sua casa endemoniada e eu fiquei tão preocupado que aquela pessoa ia se machucar e eu disse assim Senhor manda os teus anjos do jeito que eu estou falando aqui para você Senhor manda os teus anjos aqui para amarrar essa pessoa senão ela vai se machucar e de repente aquela pessoa ficou estatelada no chão com os braços assim e não saia mais eu olhei assim o que está acontecendo aqui expulsamos o demônio quando eu fui para casa eu fui pensando assim que Deus é esse que pode entregar os seus dons na mão de gente como eu eu sei quem eu sou eu sou pecador cheio de defeitos mas ele me ama ama você se importa e aí você começa a ver que esse Deus tremendo às vezes nos adverte olha estou falando essas coisas para que vocês saibam que se você está comigo você pode ter paz porque eu sou o seu salvador e sei quem você é e vou começar a transformar a tua vida nessa noite eu queria orar com você a gente sempre termina o culto orando não é eu acho que esse é um dos momentos mais preciosos da vida do culto o senhor está falando que no mundo a gente vai ter aflições às vezes é o silêncio está demorando a gente está esperando a resposta de Deus às vezes são perseguições que machucam a nossa alma às vezes são coisas que a gente não compreende na dinâmica do reino de Deus às vezes Deus revela quem a gente é pecador que precisa da graça mas a coisa mais tremenda por trás de todas essas aflições da vida é essa promessa de Jesus no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e nessa noite eu queria orar pela tua vida o que está acontecendo no teu coração com os teus sentimentos no meio das batalhas nas respostas nas não respostas nas coisas do seu dia a dia e nós vamos orar juntos aqui porque todos nós passamos por aflições elas podem ser diferentes nós podemos passar por momentos diferentes nós vamos pedir Senhor me ajuda nesse momento que a gente está vivendo me ajuda a crer me ajuda a esperar me ajuda a confiar me ajuda a ouvir a tua palavra está preparado para a ordem que o Senhor me der que o Senhor me der graça então curva a tua fronte que eu quero orar por você agora coloca a tua família coloca os teus queridos na presença de Deus coloca as pessoas que você ama as decisões que você tem que tomar os medos que você tem pede para Jesus tratar de você como uma ovelhinha querida que precisa ser carregada no colo está certo? e eu quero orar por você Senhor Jesus cada um de nós que estamos aqui somos ovelhinhas do Senhor que precisam ser tratados pelo teu Espírito Santo cada um está vivendo uma situação diferente e essa palavra que o Senhor deu para os seus discípulos é para mim Pascual e é para cada um dos nossos irmãos que estão aqui e eu quero te pedir vem com a tua graça a mesma graça com que o Senhor cuidou de cada um dos discípulos que o Senhor rebanhou de novo quando eles se afastaram por causa da tua morte Senhor antes da ressurreição ó Senhor trata de cada um de nós aqui toma Senhor as lutas os medos os pesares as dificuldades as ansiedades fala como o Senhor falou com Moisés com Josué e dá-nos a capacidade de crer no imponderável do Senhor se nós não estamos preparados para ouvir isso então trata o nosso coração escuta Deus a nossa oração e revela a tua bênção na necessidade de cada um em nome de Jesus eu oro amém mas eu queria fazer uma segunda oração hoje vou convidar algumas pessoas para virem aqui a frente para a gente orar há pessoas nós oramos por isso hoje de manhã e eu quero orar outra vez essa noite que estão lutando com Deus o Espírito de Deus está querendo trabalhar na tua vida e você tem medo de alguma coisa que Deus quer fazer com você algumas pessoas estão decepcionadas consigo mesmas porque Deus já ministrou no seu coração e falharam e as vezes a gente fica ouvindo as vozes de Satanás dizendo para a gente não tem jeito para você é mentira Jesus te ama e tem um propósito para você e ele tem algo tremendo para fazer na tua vida as vezes a gente olha para as muralhas que são grandes demais como aquelas de Jericó e a gente imagina não vai funcionar e o Senhor está dizendo o príncipe dos exércitos do Senhor já está aqui para dirigir a tua vida segue o Senhor dos senhores Jesus Cristo nosso salvador aquele que vai estar segurando na tua mão e talvez o que precise acontecer hoje é uma rendição uma entrega uma entrega Jesus eu quero me colocar na tua mão eu preciso ser restaurado eu preciso ser trabalhado dentro da minha alma eu preciso sentir o poder do teu espírito de novo eu preciso ouvir a tua palavra de afirmação sobre a minha vida e eu queria orar com você hoje que está ouvindo a voz do espírito e o espírito está dizendo estou falando com você não estou falando com o vizinho estou falando com você e eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente e eu sempre repito porque que eu faço isso não é porque esse lugar é sagrado não é porque o pastor é poderoso não é porque essa igreja isso aí não funciona gente tudo isso aqui vai passar é porque eu preciso saber se eu estou me rendendo ou não e a primeira grande tentação que eu tenho é dizer vou fazer do meu jeito e querido do teu jeito você está fazendo a vida toda o que tem que fazer é parar de fazer do teu jeito para fazer do jeito de Jesus e se você está ouvindo a voz do espírito então agora é a hora de rendição e o símbolo da rendição é você levantar do teu lugar e dizer Senhor do teu jeito o que o Senhor quer fazer na minha vida o que o Senhor quiser do jeito que o Senhor quiser faz me ajuda eu preciso dessa tua palavra de ordem então se o Espírito de Deus está falando com você vai saindo do teu lugar vem pra cá eu quero orar por você vem pra cá em nome de Jesus se tiver gente aqui no meio dos músicos porque Deus fala com músicos também são gente a gente não adianta se esconder atrás dos instrumentos se o Espírito de Deus falou com você vem aqui também eu quero orar por você se falou com vocês aí atrás vai vindo pra cá todos nós a quem o Espírito Santo está falando se você ouviu a voz do Espírito aí no teu coração quero orar por você rendição você está entendendo? entrega entrega e vai ouvir a palavra de afirmação do Senhor eu fico imaginando aquele dia que Jesus encontrou com Pedro lá no mar da Galiléia e ele pergunta Pedro tu me amas tu sabes que eu te amo Pedro tu me amas tu sabes que eu te amo Pedro tu me amas tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo então apacenta os meus cordeirinhos eu acho que Pedro nunca mais esqueceu esse dia porque três vezes ele negou Jesus e três vezes ele disse que amava Jesus e o Senhor três vezes confirmou a vida dele apacenta os meus cordeirinhos eu tenho uma missão eu tenho um propósito pra você às vezes a gente precisa ouvir essa palavra e a gente está lá tentando fazer o máximo como Pedro trazendo a rede com os peixes mas o que ele mais precisava era dessa palavra de afirmação do Senhor hoje o Senhor quer te abençoar com essa palavra de afirmação você é bendito você é acolhido vou ministrar na tua vida talvez você não esteja preparado pra dizer tudo claramente mas eu vou trabalhar na tua vida então vamos orar juntos a primeira oração eu nunca posso fazer só você pode fazer o que você está entregando pra Jesus hoje o que o Espírito Santo falou com você qual é a batalha da tua alma qual é a entrega qual é o medo qual é a luta da alma que está aí dentro de você fala pra ele qual é a decepção com pessoas ou com você mesmo coloca na mão do Senhor coloca na mão do Senhor e ele vai acolher você agora agora eu quero orar por você Senhor Jesus aqui estão teus filhinhos Senhor eles estão muito bem acompanhados o apóstolo Pedro um dia esteve no lugar deles eles estão muito bem acompanhados porque na tua palavra o Senhor revela os defeitos e os pecados de todas as pessoas pra que a gente entenda que até aquelas que a gente imagina que são as mais santas do mundo são pecadores que sempre precisaram da tua graça e nessa hora Senhor eu quero te pedir vem e derrama a tua graça sobre esses teus filhinhos eles estão aqui buscando a tua face estão aqui dizendo Jesus tenha misericórdia de mim entra no meu coração mexe na minha alma me perdoa ou no meio dessa batalha eu não sei como agir já botei os pés pelas mãos não tem jeito nem com a tua graça e nessa hora que o teu espírito testifique é o espírito deles vocês são meus filhos amados eu nunca vou desistir de vocês vocês são meus filhos amados eu tenho coisas preparadas especialmente pra vocês e Senhor eu não poderia falar que coisas são essas porque eu não sei mas eu sei Senhor que o teu espírito sabe todas as coisas e eu te peço em nome de Jesus revela pelo menos uma para que eles sintam que o Senhor está preparando algo grande algo especial para cada um deles e que os medos que as vezes envolvem o nosso coração sejam transformados numa coragem que não é nossa mas vem de uma experiência e de um temor que a gente tem do Senhor vem e visita os teus filhos instala o teu reino dentro do coração de cada um deles e que esse teu reino se expanda envolva toda a vida toda a família todos os negócios tudo e que a alegria do Senhor esteja na vida deles em nome de Jesus que eu oro amém e amém fica de pé filho tá e ó fica de pé e levanta a cabeça quero ver você de cabeça erguida tá porque você é filho amado de Deus você é filho amado de Deus você é filho amado de Deus você 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 ó quanta gente lá você é filho amado de Deus lembra disso Deus ama você tem um plano pra tua vida vai fazer coisas tremendas você não sabe ainda mas ele vai fazer agora tem um segredo simples não é esse lugar que vai fazer diferença não é uma liturgia que vai fazer diferença não é um pastor que vai fazer diferença não é a placa de uma igreja que vai fazer diferença queridos isso tudo vai passar sabe o que vai fazer diferença deixa Jesus instalar o reino dele no teu coração entra na tua casa vai andando no caminho onde você estiver e fala Jesus eu quero ouvir a tua voz eu quero te conhecer eu quero ouvir a tua ordem clara e se eu não tiver preparado me prepara porque eu quero estar preparado pra ouvir a tua ordem clara e esse Deus vivo vai falar com você ele vai falar com você busca 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 o Senhor na tua vida você está no ônibus fala com ele está andando pelo caminho fazendo uma caminhada fala com Jesus abre a Bíblia deixa ele falar com você ele só ele mais ninguém é a nossa benção tá bom e se você quiser um grupo de irmãos que acreditam que só ele é a benção a gente está aqui pra caminhar junto mas sem ele isso aqui não vale nada porque não tem sentido isso aqui sem Jesus na nossa vida tá bom então agora vamos na paz do Senhor Jesus de cabeça erguida tá porque você é filho amado de Deus tá você é filha amada de Deus vamos ficar de pé todo mundo e adorar a Deus juntos tá dá a mão pra quem está perto de você a gente vai adorar a Deus juntos aqui onde é que está o Paulo ele que vai conduzir a gente aqui vem cá o que a gente vai cantar Paulo sonda-me tá tá bom eu queria alguma coisa pra gente terminar lá em cima tem jeito você não quer terminar lá em cima olha se eu já sei que eu sou filho amado de Deus eu quero terminar glorificando o meu Senhor e bem dizendo o nome dele aleluia você sabe aleluia se não sabe você não frequenta essa igreja porque se frequentasse você já saberia né porque é tão gostoso a gente terminar com essa palavra universal em qualquer lugar do mundo aleluia aleluia e quer dizer louvado seja Deus louvado seja Deus adoremos ao Senhor aleluia 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 que nasce sempre o grandioso Senhor aleluia 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 que nasce sempre o grandioso Senhor aleluia santo 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 ó Senhor Deus poderoso és digno é Senhor digno é Senhor amém amém aleluia 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 renasce sempre o grandioso Senhor aleluia 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 e da sempre o grandioso Senhor aleluia aleluia santo 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 ó Senhor Deus poderoso és digno é Senhor digno é Senhor tu és santo 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 ó Senhor Deus poderoso é digno é Senhor não digno é Santo 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 ó Senhor Deus poderoso és digno é Senhor Digno é Senhor Amém 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 Os irmãos já pensaram isso lá no céu? Junto com os anjos Cantando perfeitamente Perfeito Tá Nós vamos, eu vou despedir os irmãos Com a benção apostólica Que os irmãos tenham uma semana de paz Lembrando tudo que ouvimos Nesta noite aqui irmãos Que as aflições continuam Mas a palavra dele é Tende Tende Bom ânimo, olha só Que o amor de Deus Nosso Pai A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo Seu Filho amado As doces eternas consolações E a comunhão no Espírito Santo Sejam com todos vós Com todo o povo de Deus Em toda a face da terra Agora Agora e pelos séculos dos séculos Amém Que Deus Os abençoe Podem assentar Se quiserem ouvir A orquestra tocar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL